Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendo os padres, caríssimos fiéis. Hoje a Igreja Ortodoxa celebra o dia de Pentecostes. Pentecostes, esta é uma palavra grega, significa 50, quer dizer 50 dias depois da Páscoa. A festa da descida do Espírito Santo sobre os discípulos, que estavam esperando pela promessa feita pelo Salvador Jesus Cristo, antes de sua ascensão ao Pai Celeste. O que é esta promessa que deu Jesus para os seus discípulos? De que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, Espírito da Verdade, que procede do Pai e com eles permaneceria para sempre. E o livro dos atos dos apóstolos, santos apóstolos, nos explica este evento muito importante, com toda clareza e detalhes no capítulo segundo. Bom, a gente veja como foi fundada a Igreja. Se alguém pergunta esta pergunta, vai para o livro dos atos dos apóstolos e lê uma coisa muito importante e mostra para nós como foi fundada a Igreja no mundo. A festa de Pentecostes, como falei, é muito importante e essencial para a Igreja. E uma das suas principais festas eclesiásticas, tem seu papel, um motivo especial. Qual é então a importância desta festa para a Igreja, em geral, e para cada um de nós em particular? Antes de descida do Espírito Santo, os discípulos do Senhor se reuniram várias vezes para meditar no que havia sucedido com seu Mestre, como havia sido crucificado sua morte e ressurreição, como seres humanos limitados, tentavam compreender estes estranhos acontecimentos. Mas Jesus, antes da ascensão no céu, não os deixou confusos e desamparados, Jesus, prometendo enviar-lhes o Espírito Santo, que isso ensinaria sobre todas as coisas e sobre toda a verdade. Jesus não desobriu, esquecendo os discípulos e nós. Ele falou para eles que o Espírito Santo, que ser procedido pelo Pai, vai ensinar a vocês tudo. Assim, pela descida do Espírito Santo sobre os discípulos, suas mentes foram iluminadas. Pela força do Espírito Santo, eles entenderam o significado e o motivo de tudo aquilo que havia sucedido com seu Mestre. E esse foi o dia do nascimento da Igreja. Sim, senhores, hoje é o dia do nascimento da Igreja, o dia de Pentecostes. A Igreja nasceu no dia de Pentecostes, pela descida do Espírito Santo. E assim, o dia do Pentecostes é o aniversário da Igreja no mundo. Porque a Igreja, sem a presença do Espírito Santo, não é a Igreja verdadeira. Se não tem o Espírito Santo, vive dentro da Igreja, vive dentro de nós, não vai ter, não é a Igreja. A Igreja pode chamar o que você quiser, menos Igreja. Mas o que é a Igreja verdadeira? A gente pergunta, o que é a Igreja verdadeira? A Igreja não são as pedras da construção do templo, como muitos acham. Mas as igrejas são pedras vivas, espirituais, e somos todos nós. Cada um de vocês é uma pedra nesta Igreja que foi fundada no dia de Pentecostes. E todos os batizados, em nome de Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não sei se vocês perceberam quanto o coral que nós cantamos hoje, um canto que a gente usa no batismo. O batismo é novo para nós, o nascimento de nova criança dentro da Igreja. E agora, o nascimento da Igreja neste mundo. Conforme nossas doutrinas, a Igreja é um grupo de fiéis que creem em Deus Pai, em Seu Filho Jesus Cristo, em Sua obra de salvação, a qual revive pela graça e força do Espírito Santo, todos os eventos salvíficos a cada dia. Através da Santa Missa, dos outros sacramentos também. Não só na Santa Missa tem o Espírito Santo, em todos os sacramentos. Queridos, nós muitas vezes, nós falamos sobre o Pai, Deus Pai, Pai Celeste, sobre Seu Filho Jesus Cristo, que o Espírito Santo é de mesma essencial. Espírito Santo, nós esquecemos esse Espírito Santo, infelizmente. que o Espírito Santo é de mesma essencial. É a eternidade do Pai e do Filho. Não podemos esquecer o Espírito Santo que nós recebemos no batizado. que foi pelo Pai, este Espírito Santo, como eu falei, pelo Pai enviado para nos acompanhar, em nossa caminhada, em nossa vida, para estar sempre conosco. Conforme nossa fé, a graça do Espírito Santo tem íntima ligação com nossa vida, com cada um fiel. Não podemos esquecê-lo. Ele é força dentro de nós. A força que recebamos no batismo para sempre lembrarmos que nós temos uma força divina dentro de nós. Recebemos e nascemos para a vida nova. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo, na crisma, no matrimônio, na Eucaristia, Santa Missa, em todos os demais sacramentos, pelos quais recebemos de maneira invisível a graça do Espírito Santo. Nós viemos Jesus, mas o Espírito Santo é invisível para nós. Uma força dentro de nós. O qual este Espírito abençoa e santifica a vida de cada fiel. Por isso, a Igreja é chamada de Corpo Místico de Cristo, do qual somos membros deste Corpo Místico, Corpo do qual o Senhor Jesus é a cabeça deste Corpo. Vou falar pouco agora. Nós atendemos muitas vezes a Santa Missa. Mas quero chamar a atenção para vocês. Quanto nós falamos sobre o Santo Espírito Mundo? Quanto nós enfocamos o Santo Espírito para fazer o quê durante a Missa? Isto vou explicar para você agora. Na Epíclise, palavra litúrgica, na Santa Missa, ou seja, a invocação do Espírito Santo, esta é a palavra egrega. O sacerdote com a cabeça inclinada diante das oferendas reza dizendo oferecemos-te também este sacrifício espiritual e incruento. Até pedimos, rugamos e suplicamos, suplicamos que envia o teu Espírito Santo sobre nós sobre estes dons aqui apresentados. E faz deste pão o precioso Corpo de teu Cristo do que este neste cálice o precioso Sangue de teu Cristo transformando-os pelo teu Espírito Santo. Este é o ponto mais importante na Missa que nós recebemos, o Espírito Santo santifica-nos e santifica o pão e vinho para que? Para nós recebermos, seremos dignos de receber este vinho e pão que foi transformado para a sangue e o corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho enviado por Deus, Pai, assumiu a natureza humana para realizá-lo a obra da salvação que consiste basicamente no estabelecimento da relação da amizade com os homens e da comunhão dos homens com Deus por Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo foi enviado para confirmar e aprofundar estas relações. Ele vem por isto de modo invisível com sua natureza. A natureza do Espírito Santo é invisível. Esta natureza divina mostra que o essencial é invisível aos olhos. Não é como Jesus que foi encarnado que nos olhamos e veio conosco. Se Cristo veio como o mestre que ensina pela palavra e pelo exemplo, devendo por isto ser visível e humano. O Espírito Santo foi enviado como o próprio amor de Deus que nos une ao Pai na qualidade de filhos e nos relaciona com os remidos e reunidos por Cristo como irmãos. Uma palavra quer dizer que nos dá a dom da filiação ao Pai divina e da fraternidade com Jesus Cristo. não é aqui agora queridos o momento de apresentar tudo o que o Espírito Santo faz por nós e para nossas vidas. Mas queremos destacar apenas o rosto paterno de Deus que Ele nos revela o Espírito Santo nos revela a verdadeira fase a verdadeira fase do Deus Pai como é o Deus Pai é como nós aprendemos no Evangelho. Encerramos queridos com uma invocação litúrgica com a qual iniciamos e encerramos nossos ofícios todo o ofício na igreja começa com este canto litúrgico a oração que fala sobre o Espírito Santo para ficar conosco cada coisa cada oração nós fazemos porque como falei sem o Espírito Santo não tem nada até não tem igreja o que que este disse este cântico litúrgico rei celestial quem o rei celestial é o Espírito Santo Consolador Espírito da verdade presente em toda parte ocupando todo lugar tesouro de todo bem doador da vida vem e habita em nós vem e habita em nós purifica nós de toda mancha é por tua bondade pedimos para você para salvar nossas almas porque Espírito Santo faz parte importante em nossa salvação Espírito Santo e amor de Deus que foi mandado para nós para nos acompanhar todos os séculos amém Deus vos abençoe amém de Jesus amém 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 Obrigado.